Música Música Mas eu preciso dessa mesa Para eu poder festejar Música Minha nobre sarrainha Pois só tenho os filhos seus Abençoaria esse capitão Mas eu também Doberam os filhos Música 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 Tomem aqui, tantom queite! Tomem aqui também, tantom queite! Tomem aqui, tantom queite! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.